Começa com o porquê, depois com o como e depois o what, que é porquê é um motivo muito forte, você quer ajudar as pessoas, você tem uma missão ali, depois você mostra como as pessoas podem atingir aqueles resultados e por último você vai mostrar o que é que vai fazê-las atingir esse resultado, que é o seu produto.